Tiro no Santo Antônio Pois é, meu amigo, um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio, um ataque a tiros. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional Tarsísio Maia. O Ronda Policial flagrou o momento em que a equipe do SAMU chegou para deixar a vítima dessa tentativa. Equipe de reportagem do Ronda Policial aqui no Hospital Regional Tarsísio Maia, nesta tarde de quinta-feira, acompanhando a chegada de um paciente ferido por arma de fogo. Paciente transportado da UPA do Santo Antônio aqui para o HRTM por uma viatura do SAMU, uma viatura de suporte básico. Bulância que foi escoltada pela Guarda Civil para questões de segurança da vítima e também dos próprios funcionários, dos próprios profissionais do SAMU. De acordo com informações que nós conseguimos escolher aqui junto a equipe do SAMU, Francisco Everaldo de Oliveira, 46 anos de idade, estava na região do Santo Antônio em seu carro quando homens que ele disse desconhecer chegaram e o abordaram. Já foram efetuando disparos. Ele foi atingido com um tiro na região do pescoço e vai ser submetido agora a uma intervenção cirúrgica aqui no HRTM. Aparentemente não corre risco de morrer. Chegou consciente, orientado, conversando, acompanhado de sua esposa e já foi entregue aqui à equipe médica de plantão do Hospital Taciso Maia. Caso a vítima ou familiares resistem o boletim de ocorrência, a Polícia Civil deverá investigar essa tentativa de homicídio ocorrido nesta tarde no bairro Santo Antônio. Quinta-feira muito violenta aqui na cidade de Mossoró. Obrigado.